Fala galera do Integral TV, eu Fabrício Pacholó que estou aqui hoje, meu irmãozão André Pajé, o Pajézão você já conhece, e também o Robson, Robson, primeira vez que vocês estão vendo ele no canal, ele é o nosso novo manager, a gente está montando um novo time, e hoje a gente vai em busca de um atleta biquíni. A Integral deu essa missão para a gente, sair pelo Brasil procurando novos atletas com potenciais de quem sabe ser um Olímpia, e hoje a gente vai para o litoral paranaense em busca de um atleta que eu considero uma joia, não sei a opinião de vocês, mas eu acredito que essa atleta ainda vai pisar no Olímpia. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza? E você Pajézão? Eu também, com certeza, inclusive foi também um dos meus palpites, indicações, e o Robson, que é o dono aqui da Academia Overall, Academia de Sucesso aqui em Curitiba, que também já traz a experiência do futebol, e na verdade ele já está fazendo a nossa gestão, essas novidades que você está vendo aí das contratações, da equipe técnica, mas no devido tempo vocês saberão mais. É, a nossa função é só garimpar atletas no Brasil inteiro, colocar no time e transformar esse atleta em um potencial Olímpia. Então essa é a nossa função, Pacho, Pajéz, vamos pegar a estrada, porque essa atleta tem um horário lá, surpresa, para a gente pegar ela. Ah, ela não é aqui da cidade? Não, não é aqui não, é o portal do Paraná. Ô, praia! Já conversei com o namorado dela, já deixei tudo no esquema, eles vão estar treinando lá entre 6, 6 e meia, e a gente vai chegar no horário do treino para pegar de surpresa. Valeu, partiu a estrada, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí, chegamos, galera. Chegamos um pouquinho antes, para mandar a próxima refeição. A Avenida já está ali do lado, a gente vai deixar o carro escondidinho aqui. O Lono já está esperando a gente, vamos parar lá no terceiro andar, e daí a hora que ela estiver saindo de casa, o marido dela vai avisar a gente, e ele vai ficar esperto. Já fizemos a refeição, estamos aqui nessa salinha escondida, o marido da Amanda me mandou uma mensagem que em 10 minutos eles estão aí. Então vamos aguardar. Estou aqui no terceiro andar da academia, agradecer a recepção aí da academia, que nos preparou aqui uma comida aqui para a gente esperar. Então daqui 10 minutos estão recebendo a Amanda e vamos dar continuidade e fazer a proposta para ela. Vamos fazer a surpresa. A Amanda está chegando, vamos baixo lá. Vou deixar ela começar a treinar, e daí a gente tira de surpresa. O treino dela hoje é superior, ela treinaria anterior amanhã. Vou ter que adiantar isso aqui, porque eu quero mostrar um treino de inferior para vocês. A Amanda acabou de chegar, vamos descer lá para fazer a surpresa. O proprietário vai abaixar a música, a hora que ele abaixar é o comando para a gente descer. E aí, vamos lá, abaixou, partiu. Esse aqui, ó, esse que armou tudo. Tá louco, meu Deus, não imaginava vocês aqui, que soltão. Estamos escondidos, a gente tem algum tempo aqui te esperando. Tinha a ver, né? Não acredito. Termou tudo. Sério? Não acredito. Meu Deus. Então, Amanda, eu sei que hoje é teu dia de superior, mas a gente vai ter que inverter. A gente tem uma proposta para você. Então, a gente vai mostrar o treino de superior, de inferior, e depois a gente conversa. Vamos ali no cantinho ali para conversar, para não atrapalhar para o pessoal treinar. Que susto. É para a gente bater as peças. Ai, meu Deus. Você sabia de tudo isso? Todo mundo sabia? Só você que não sabia. Todo mundo sabia, só você que não sabia. Não acredita. Sério? Sério, sim. Isso é muito coxão. Temos a irmã na Dias. Ah, você não acredita nisso. Não, em nenhum momento eu escutei nada, zero. Ah, mano, estamos aqui hoje a uma missão da Integral Médicos. A gente veio hoje aqui convidar você para fazer parte do time da Integral Médicos. Meu Deus. Ah, eu não acredito nisso. A Integral Médicos está procurando uma biquíni amadora e a gente tem você como a melhor biquíni do Brasil. A nossa opção unânime. Então, hoje a gente está aqui para fazer esse convite para você. Eu sei que você estava treinando. A gente não vai interromper o seu treino. Você vai terminar o seu treino. No final do vídeo a gente volta a conversar e você dá a sua resposta para a gente. Se você quer fazer parte do time da Integral Médica e investir no teu sonho junto com a empresa. Você vai conseguir treinar? Acho que não. Acho que meu treino acaba aqui. Mas vai lá, treina. Vai conversar com o Pacho. O Pacho vai te dar as conselhas. Fique à vontade. Já que é a primeira atleta feminina que a gente está colocando no canal. Nesse novo time. Então, hoje não vai ser superior. Vamos mostrar um treino de inferior. É em posterior e glúteos. Tá bom, né? Fazer o quê? Quer me matar, né? Estamos aqui na praia, né? Aqui vocês já podem perceber que... É, o traje... Onde está o flexor? O flexor está... Isso é uma legítima biquíni, né? Vamos lá, então. Vamos. Uma legítima biquíni. Vamos lá, vamos lá. Se me paguem. A gente deixou ela começar a fazer o primeiro exercício para pegar a surpresa ali. E já é importante a gente ressaltar o dia de cintura do nosso atleta. Olha só. Dorsal em relação à cintura. Isso aqui é algo que a gente dá muita ênfase na categoria. É um dorsal que se destaque fazendo o contorno da cintura, fazendo parecer uma cintura muito menor. O que você consegue no momento aqui? Mais ou menos. Não tá, né? Com o treinador a gente tem que ficar mais forte um pouco, né? Vamos lá. A gente vai tentar massacrar bem o teu posterior. Para depois, quando a gente for para os biarticulares, né? Para atingir glúteos, a gente vai tentar. Estar com um posterior bem massacrado. E conseguir dar uma ênfase maior no glúteo. Vamos lá. É isso aí. Tá nervosa ainda. Surpresa toda. Tem que ser nervosismo pra te dar mais força. Meu Deus, fizeram cair direitinho. Quem imaginava, tava bem tranquilo de me treinar. Isso aqui é mais legal. Segura o negativo. Força. Aperta, 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 aperta. Três movimentos. Força. Mais, 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 mais. Mais duas, Amanda. Vamos lá. Foi. A última. Sobe. Vai, 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 vai. Eu quero dez segundos de isometria. Segura. Nove. Oito. Segura. Sete. Não deixa. Seis. Não deixa. Muda. Cinco. Quatro. Segura. Três. Segura. Dois. Esqueci como que é treinar com ele. Vamos contar um pouquinho de você. Conta pra galera quanto tempo que você é atleta. Comecei em 2018, metade de 2018. Foi quando eu resolvi começar a treinar de verdade, a sério mesmo, pra competir. E final de 2018 já competi a primeira vez. E já fui campeã overall, assim, logo de cara. Foi na Copa Curitiba. Copa Sul. Copa Sul. Foi lá em Curitiba. Curitiba dá até cem quilômetros. Cem quilômetros, né? Cem quilômetros de Paranaguá. Curitiba e Paranaguá. Ela estreou. Foi em que mês? Foi em agosto, né? Não. Estreiei em outubro. Outubro. Copa em Curitiba. E daí em dezembro você participou do Sul Brasileiro. Isso. Sul Brasileiro. Logo de cara já fui pro Sul Brasileiro. O campeonato tinha de nível nacional. E ela foi lá e ganhou overall. O overall. Lá você já ganhou o Procard, né? Já ganhou o Procard, né? Na FPB. Da Elite Pro. Isso. E aí depois qual que foi o próximo? Daí eu entrei em off-season e fui pro Brasileiro na metade do ano de 2019. Campeão overall do Brasileiro. Também. Depois ela foi campeã Sul-Americano. Depois foi pro Sul-Americano no Equador. Foi campeã lá e depois foi pro Rafael Brandão. Daí ela migrou pra NPC, né? Pra Pro League. Campeão overall do Brandão. Então tudo que a Amanda foi, ela ganhou. Ela tá invicta. E vai continuar invicta. Amém. Vamos lá, mais um. Coloca mais uma plaquinha que você descansa bastante. Sim, senhor. Final livro. Final livro. Aperta. Isso. Aperta. 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 Três. Força. Negativa. Mais duas. Força, força, força. Negativa. Mais uma Amanda. Vamos lá. Subiu. Subiu. Dez segundos. Não deixe descer. Nove. Oito. Luta contra. Sete. Seis. Tenta subir de volta. Tenta subir. Força, força. Cinco. Segura, manda. Três, dois, aí. Vou fazer o sentado agora. A gente vai fazer o sentado combinado com o titio. Tá. Abdomen. A gente vai cuidar sempre muito com a linha de cintura. De qualquer atleta, mas muito principalmente. A manda vai sempre manter abdômen ativo durante o treino. Ombro encaixado, tortura. A hora que começar a tremer fica bom. Certa, três, segura. Um, dois, três. Força, segura. Foi. Cinco movimentos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Quando ele vai? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamo.... Agora vai, 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 vai. Quatro.. Enниramer maybe aSecure owner. Tempor totu começo da casa. us as Oriental! Tend athletic. Aperta a gluta, aperta a gluta e já volta. Aperta a gluta e já volta. Mais duas, Amanda. Tá mais um peso aqui que eu achei meio leve. Você tem patrocínio, Amanda? Como que tá hoje? Não, na verdade eu fiquei com algumas propostas. Tá com uma proposta agora? Tive duas propostas, na verdade. E... Mas sempre meu sonho, na verdade, sempre foi... É engraçado falar, porque antes de eu competir pela primeira vez, eu nunca esqueço desse dia. Tava voltando da praia um dia com ele e eu falei pra ele assim, um dia eu vou ser integralmente. Mas eu nunca ia imaginar que tudo isso poderia acontecer. Tipo, parece que a palavra tem poder, assim. Quem sabe amanhã a gente não tá chegando aí na sua academia te fazer uma proposta. E aí... Vai. Vai, segura, foi, smart, força, foi, 4 movimentos, 4 movimentos, mais, 1, vai, 2, foi, foi, vamos dar mais uma, mais uma, vai, forte lá embaixo. Controla, aperta a glute, 4 movimentos, segura por cima. Vem, 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 vai, vai, vai. Ótimo. Beleza. Lembra de qual é a importância da suplementação, qual o seu suplemento de fabilomito, o que você mais usa? Eu gosto bastante de usar whey, né? Algumas refeições que eu coloco whey para matar a vontade de doce e tal. E durante o treino eu uso BCI, glutamina e creatina. Eu não fico sem. E qual é a receita com whey ali para matar a vontade de doce? A panqueca de whey. Panquecinho de whey. Whey de baunilha, aveia e canela e um pouquinho de água, frigideira. Mistura tudo. Mistura tudo, frigideira, banana. Você salva? Salva a dieta nos dias de pouca comida, né? Com certeza. Amanda, vamos lá para o Smith agora. A gente vai fazer um afundo. Quero mostrar uma técnica diferente do que eu passo no afundo. Aquelas curtinhas baixas. Não sei, né? Vamos lá conferir isso. Amanda, e essa garrafinha aqui? Essa aqui eu ganhei no meu último campeonato. O Brandão, né? O Brandão. Na hora, né? Não, não. Mas todo dia. Será que isso aí é um sinal? É. Acho que foi um sinal. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar a Amanda para fazer o afundo no step. Não, sem alternar, Amanda. Sem alternar. Só uma perna. Uma perna de cada vez. Bastante descida. A hora que ela falhar dessa forma, eu vou puxar o step, deixar ela só com o preço do corpo e fazer parciais. Para rasgar o glúteo daí. Deixa eu afundar. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Bora. Só mais uma. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Solta. Se for, não acelera. Cinco momentos. Lento. Mais lento. Não acelera. Lento. Quatro. Três. Dois. Mais uma! Última! Última! Bora, bora, bora! Aí, agora sim! Força! Bora! Quatro movimentos, vamos lá! Empurrãozinho, controle, acelera! Isso! Controle! Força! Coisa, banda! Foi! Mais um! Foi! Não acelera, super lento! Desce lento, sobe! Postura! Isso! Depois vou até a portilha, porque é só uma calcada! Controle! E bem devagar! Tem que sentir o glúteo rasgando lá embaixo, vai! Vem! Postura, vamos! Cinco! Aqui, ó! Quatro! Bem lento! Três! Duas! E a última! A última! Postura! Eu gosto! Eu gosto! Como que tá aí? Morrendo! Morrendo! Como sempre! Manda, vamos falar pra galera ali, como que tá a tua divisão de treino? Como que é a divisão de treino de uma equipe? Então, atualmente a gente tem dois treinos de membros inferiores, basicamente... O que a gente dá ênfase no treino inferior? Posterior e glúteo, isolando o máximo ali o quadríceps. A gente quase não coloca exercício de quadríceps. A nossa grande ênfase é posterior glúteo. O trabalho de quadríceps vai ser empiético, mas de um exercício como esse, que a nossa ênfase é glúteo, mas acaba atingindo o quadríceps. Sem querer, né? Depois, os outros treinos. Daí dois treinos de ombro e dois treinos de costas. Daí a gente tem alguns, tem um pouco de tríceps e um pouco de... De peito. De peito. Quem que mostra os treinos? Esse cara aqui. Dois ainda, bem lento. Não acelera, mano. Olha a postura. Lento. Controla. Muito lento. Controla. Lento. Quatro movimentos. Segura. Não acelera, vai. Controla, manda. Quatro. Vem devagar. Três. Duas. Um. Três. Vem pra fazer. Você ficou feliz? Fiquei, né? Mas agora estou ficando triste. Vai. Foi. Controle. Dois. Faz uma, manda. Negativa limpa. Vem. Acelera tudo. Vai. Forte. 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 Vem devagar. Tronco mais pra trás. Tem que pesar bem no teu quadril, no glúte. Isso. não é uma acelera, tem quatro, lentas, lenta, só vou pintar as lentas, hein? Lento, duas, e a mais lenta de todas, a melhor. Tá vendo, vocês acham que biquinho treinava leve, ó, por isso que é o meu trabalho, aproveitar, fazer aquela selfie, Amanda, aquele suporte que eu pedi pra você fazer, você fez? Tá aí? Tá. Cadê ele? Muito bom. Isso aqui é uma invenção do Pacha, a gente tem ainda com esse equipamento lá na Overal, né, Pacha? Daí eu trouxe essa ideia pra cá, pro Marcelo, que é o dono da academia aqui, ele resolveu montar pra gente, pra ficar bem. É um acessório simples e muito eficiente. Manda mais três movimentos, segura lá no ombro, aperta a glúte, mais duas, Amanda. Manda, força. A última, segura a negativa, segura a negativa, vai. Muito bom, segura pra soltar. Manda, vamos falar um pouquinho mais de você. Quantos anos você está hoje? Pode sentar. Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos? Qual que é a sua graduação? Eu tô terminando a faculdade de Direito esse ano e já emendei uma nova faculdade de Nutrição. É, eu acho que o bichinho do fisicoturismo me picou. Vai mudar já? Já tá decidido? É, eu pretendo desistir de advogar e vou passar a carreira da Nutrição, sim. E agora você tá fazendo Direito e Nutrição ao mesmo tempo? Sim, as duas. Então, qual semestre de Direito? Direito no último, último semestre. Direito. E Nutrição no primeiro. E como que você tá fazendo pra conciliar aí toda a vida de atleta, faculdade de Direito, faculdade de Direito? É, eu tentei fazer uma rotina, assim, de estudo, né? Agora que tá tudo, tá tudo IAD, né? A distância, então, tudo um pouco de Direito. Daqui a pouco precisa de Nutrição. Daqui a pouco minha cabeça tá misturando as duas coisas. Mas tá dando certo. Graças a Deus, vai dar certo. E qual que é a dica pra conseguir, pra cuidar de Direito, pra cuidar de Nutrição, conseguir manter o foco, conseguir manter a dieta, conseguir manter a rotina de treino? Ah, eu acho que tudo depende de um objetivo maior, assim, né? É, eu tenho um objetivo maior, que é um dia subir no palco do Olympia e nada tira o meu foco. Então, independente de eu estar cansada, de eu ter estudado demais, ter trabalhado demais, ter... Enfim, qualquer coisa, eu nunca deixo de fazer meu treino, meu cardio, minhas refeições. Eu acho que é objetivo. Tem que ter objetivo, disciplina e querer muito alguma coisa. Acho que é isso que move a gente. Então, vamos fazer mais um, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu não não penso em competir 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 o que você nem treinava ainda não treinava ele já apoiava em competir ele já viu o potencial eu enxergava que eu conseguia chegar mais longe então eu queria me buscar em casa para vir treinar me levava em casa só para me incentivar né a vir e tal e assim foi indo daí que eu tive interesse de buscar um preparador de começar a treinar mais sério e as coisas foram acontecendo naturalmente é isso muito importante isso facilita muito aí ele ele é tipo 80% da dieta em casa é por causa dele o frango a carne é tudo por conta dele prepara tudo e eu vou fazer no restante ele já carboidrato arroz macarrão os legumes mas a proteína é ele que prepara tudo essa parte seria muito importante agora bate em 57 57 acho que sim acho que 55 normalmente quadril dá uns 8 e 92 51 acho que é cintura meia 60 se você quer saber por que ela tá cogitada para entrar na integral 60 de cintura filha é isso deu o biquíni você é biquíni você acima de 64 de cintura me desculpe eu posso fazer nada agora o último exercício eu quero fazer um combinado aqui eu adaptei a barra com esses estéticos aqui ela vai ser da abdutora e vim direto para devo ação de quadril 3 foi 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Obrigado. Sobe. Duas, duas. Mais uma lá em cima, vai. Segura, segura, segura. Segura, mais alto, mais alto, mais alto. Cinco, quatro, três, dois. Um pouco leve. Vamos aumentar a carga, aumentando o braço de alavanca da parede. São Carlos, ciará, no fundo, mais alto. Um pouco leve. Um pouco leve. Um pouco leve. Duas, cinza, quatro. Segura, controla. Sobe, esmaga. Lá em cima, segura. Mais duas, dez. Segura. Mais uma, fica 10 segundos, força pra abrir minha mão, força pra abrir, força, mais alto, mais alto, 5, 4, 3, 2, aí. Muito bem, muito bem, treino concluído, isso aí. Bonzinho, só tem cara de bonzinho, né? Vocês viram, né? Treino com a Amanda, o modo de falar é mais suave. Nada de monstro aqui. Os monstros a gente grita, mas o treino é pegado do mesmo jeito. Depois de tanto monstro no canal, aparecendo. Finalmente, não há biquíni, deixar as coisas mais suaves, mas no treino não. Sempre sai assim. Amanda, agora vamos lá conversar, vou chamar o Robert Stilpajé, e agora é pra você que vai falar. Tá bom. Olá? Vamos. E aí, Amanda, tudo certo? Tudo certo, né? Não tô comentei não. Eu vi que você tava tremendo ali, era de nervosismo, do treino, o que que era aquilo aí? Tudo, acho que um misto de emoção, né? Treinar com o Pacho, aqui na praia, chega parecendo de nada. É, o antes e depois aqui deu uma leve, né? Entrei no mar. Ah, é verdade. Não parecia assim, né? É, é realidade, né? É realidade. Então conta pra gente aqui, Amanda, aqui que você se construiu. Sim, treinei a vida inteira nessa academia, assim, nunca treinei em outra. Então ela nem era aqui nesse lugar, era em outro lugar, menorzinho. E a academia foi crescendo e eu fui evoluindo junto com a academia. Foi crescendo muito. Foi. E aqui tá noite, né? Não dá pra ver. Não. Somar, é ali. É. Dá o quê? 150 metros. Isso. 2, 3 quadros. E a Amanda, e aí, durante o treino, como que foi? Você tava pensando, conseguiu treinar, conseguiu pensar? No começo eu tava bem nervosa, porque acho que a emoção, daí mais o treino, porque o Pacho sempre é treino pesado e daí essa surpresa que vocês apareceram aqui do nada, Igor armou pra mim, pra cair certinho, não imaginava, não esperava. E com essa notícia de entrar pro time da Integral, meu Deus, sem palavras. O que você acha da Integral? O que você, como atleta, pensa pro seu futuro? O que você pensa pra sua carreira? Se você quer ser uma Mister Olímpica, se você, qual que é o seu objetivo como atleta? É, eu acho que meu objetivo maior como atleta é sim ser campeã da Olímpica, como qualquer outra biquíni, acho que, e eu vou lutar todos os dias por isso, tenho certeza que vou chegar lá. E a Integral, pra mim, é até engraçado assim, até conversei com ele alguns dias, que antes de eu competir a primeira vez, acho que já falei também, eu pensei assim, pra mim, ainda falei em voz alta, porque eu queria falar em voz alta, falei, um dia ainda você é uma atleta da Integral Médica. E joguei pro ar, assim, joguei pro universo, e ele deu conta de virar realidade. Então isso já é um, 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 então esse dia chegou? É, eu acho que sim, porque não tem como, não tem como ser um, de outra forma, sério. E a gente tem a certeza absoluta de onde você pode chegar e você vai chegar com a gente. Quando você falou, é um sonho de qualquer biquíni, eu concordo, mas não é pra quem quer, é pra quem pode, e é justamente pelos seus méritos, pela sua genética, seu esforço, sua beleza e pela essa energia tão boa que você recebeu essa proposta. E nós estamos muito felizes que você, com você. Então Amanda, pra finalizar esse bate-papo aqui, é, eu sei que tinha outras empresas atrás de você, porque você é um atleta com muito potencial, até você tinha um patrocínio até alguns dias atrás, que eu vi que você tinha lá na sua rede social, e, e hoje assim, você escolheu a integral, pra gente é uma honra muito grande, porque como você mesmo disse, era a empresa que você sempre sonhou estar, como eu também sonho, eu sou o Magério, todo mundo, porque todo mundo quer estar na número um, então assim, hoje eu tenho um presente aqui pra te dar, e eu gostaria muito de ter você vestido com essa parte aqui. Eu gostaria que você vestisse isso com muito carinho, e toda vez que você subir no palco, você lembra que esse sonho que você tinha lá atrás, e hoje você tá realizando, tá bom? Visto isso aqui com muito amor, como eu visto isso aqui, como o Pacho veste isso aqui, como o Pajé veste, e assim, essa empresa vê um grande potencial em você, e a gente tem certeza, eu saí lá de Curitiba falando, que eu vim atrás de um tesouro aqui, e o Pacho falou que não tinha dúvida que um dia você vai ficar com o Pacho do Rio, nós vamos estar lá embaixo, assistindo, tá? Você e comemorando, o dia que você subir lá. Grave bem isso, essa menina é um tesouro, é um potencial que o Brasil tem, e a Integral Médica tá apostando nesse sonho junto com ela. Porque nós já sabíamos disso antes. É se eu, em vista, e venha aqui e vamos ver se essa cor cai bem em vista. E nada mais justo, já que ela treinou, fazer umas poses. Sim, ótimo, ótimo. Pra ver já, pra ver ela desfilando aí com o Integral Médica. Pronto! Ah, Pacho, tentei ou não? Combinou legal, né? Essa cor ficou bonita. Também acho. Valorizou cheio. É, com a cintura mais fina. Então vai lá, Amanda. Vamos lá, vamos fazer umas coisas. Galera, então estamos aqui com a Amanda, já deu certo, ela é Integral, está aqui com o uniforme. Meninas, vejam o uniforme maravilhoso. Lógico que o uniforme não faz nada sozinho. Amanda, biquíni, ela já está muito pronta pra pegar o Pro Card, certo, Pacho? Eu, pelo menos, a minha visão técnica é que não falta mais nada. Logicamente a gente vai trabalhando as poses, tudo. E eu gostaria que você desse uma padrinha pra galera aí nas poses também com as coisas lindas. Ó, então essa é a pose que a gente chama de pose de ataque dela. Na Pro League o que é valorizado é a linha da atleta. E olha o pessoal, o tamanho da cintura dela. Percebam que se eu pegar aqui, ó, a palma da mão, esconde. Então aqui, na verdade, o árbitro está analisando cintura, está analisando glint, está analisando até essa questão do cotovelo com o joelho. E posta. Ó, lógico, ela vai estar aqui no salto, né? Então aqui, nesse momento, vai aparecer aqui, ó, o outro. Que até a gente já consegue perceber aqui o posterior também. Olha o tamanho da cinturinha dela aqui. Muitas vezes as meninas deixam o cabelinho um pouco pra cima, dá pra dar uma pichadinha aqui pra aparecer a cintura. Não, e detalhe, o cabelo é teu, o cabelo é seu, né? É meu. O cabelo é dela. A gente tem que perguntar até com cuidado, porque a gente sabe que tem muitos atletas que realmente, sem problema nenhum, tem. Não. Mas o cabelo é dela mesmo, olha que cabelo bonito. Tá, então a pose de costas. Isso, agora faz as suas coisas. Agora sim, ó. Vamos fazer assim, a gente tá aqui no cantinho, tira um pouquinho a máscara pra dar, pra mostrar o sorriso dela de tão bonito. Tá, por certo. Então é isso aí, galera. Tá aqui a nova contratada do Integral Team. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Márcio. Tô muito feliz. Também tô. Já era muito feliz de ter você no meu time, mas agora mais feliz de ter você aqui na Integral Team. Eu tô realizando... Muito bem-vinda. Obrigada, tô realizando um sonho. Eu já vou fazer meu visto pra gente ir pro Alinho que vemos. Se Deus quiser. Nossa biquíni, Amanda, viemos buscar aqui na praia. Biquíni de praia, original. Cabelo de praia? Isso, praia. Pessoal, eu não poderia finalizar esse vídeo sem agradecer o proprietário da academia. São pessoas como esse proprietário que acredita no esporte, que hoje nós estamos aqui com a biquíni, que a gente vê um futuro olímpico. Então, Marcelo, faz favor. Marcelo é a esposa. Não esquece de chamar vocês pra participar do vídeo. Porque são pessoas como vocês que acreditam no esporte, que hoje aqui a gente tem um futuro atleta, um atleta integral médico. Então, a overall saiu assim também, saiu vários atletas lá. Então, são pessoas como vocês. A gente tem que dar valor, os atletas tem que treinar em academias como vocês, porque vocês acreditam no esporte. Então, muito obrigado. Se hoje nós estamos aqui com a Amanda, é porque um dia vocês acreditaram no potencial. Eu queria agradecer também pro Marcelo, assim, que acreditou em mim desde o começo, quando não era nada. Não era absolutamente nada. Era só uma pessoa a mais treinando na academia dele. E ele, quando eu falei pra ele que eu ia competir a primeira vez, ele falou assim, Amanda, você vai competir? Falei, vou. Então, a partir de hoje você não paga mais mensalidade, porque eu quero ser o primeiro a te apoiar. E ele foi realmente o primeiro a abrir as portas, assim. Eu agradeço a vocês por ter vindo da minha academia, né? A academia é pequena, simples, né? Mas a gente trabalha com atletas, né? Como a Amanda, né? Confio nela desde o começo, vi o potencial dela. Ela é esforçada, dedicada, carinhosa, né? E tá sempre tentando ajudar as pessoas. Então, eu vi uma coisa boa nela. Por que não investir, né? Porque a gente ajudando as pessoas, o retorno é sempre bem pra gente, né? Eu penso assim, sempre ajudando, a Deus tá mandando pra gente, né? Beleza, gente? Então, uma salva de palmas aí pra nossa nova empresa. Então, galera da Integral TV, eu sou mais um novo atleta biquíni da Integral TV. Eu sou a médica e eu tô realizando um sonho aqui. Realmente, eu não imaginava que isso tudo ia acontecer. Eles me pegaram de surpresa. E agora eu tô com a uniforme da Integral. Nem eu acredito. Mas é um sonho que tá se realizando na minha vida. E é fruto de toda a dedicação, né? De todo o esforço que eu venho fazendo ao longo do tempo. E que hoje tá sendo retribuído aqui. Obrigada, Robson. Obrigada, Pacho. Obrigada, Pajé. Marcela. Por sempre abrir as portas pra mim. Essa aqui é a minha segunda casa. Eu fico mais aqui daqui na minha própria casa. Mas agradeço o marido, senão você vai dormir pra fora. Vem aqui e você tem uma... Vai chorar de novo. Você merece muito. Muito. Eu tenho uma participação muito especial nisso. Ele que me trouxe pra esse mundo aí. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. E... Tá vestida com esse uniforme hoje. Com a empresa número um. Da América Latina. Pra mim é... É indescritível. É uma sensação... Eu nunca imaginei que eu fosse passar na vida. Meu irmão tá ali também. Ele tem 15 anos e eu tô tentando arrastar ele pra academia. Diz ele que vai virar meio esquisito. Mas eu não sei. Vamos tentar. Como ela, ela nunca esperava. Eu também não tô esperando. Pode ser que algo aconteça. E... Ter essas pessoas que eu amo tanto. A minha volta aqui. Só voltou a minha mãe, meu pai. Mas eu sei que eles estão... Tô em casa, tão torcendo por mim. Sempre. O tempo todo. Quem sabe mais atletas possam integrar esse time. Quem sabe, né... Você possa ser também um atleta integral. Assim como eu. Tô realizando um sonho hoje aqui. Pra essas pessoas. Obrigada, amor. Te amo. Então, galera. Quem gostou desse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Manda pros amigos. Pra quem tem um sonho. Assim como eu, né... E... Quem sabe... Você também pode... Você fazer parte desse time. Que é o time da integral médica, né... Tô realizando um sonho aqui. Realmente não canso de dizer isso. Porque parece que é tudo de mentira. Mas é a realidade. E é por toda dedicação. E se eu conseguir... Então... Vocês também conseguem. Com certeza. Obrigada. Eu acho que eu vou aparecer em todos os vídeos chorando, cara. Eu acho que... Eu acho que a gente pode... Eu acho que ir... Eu acho que... Eu acho que é uma coisa... Eu acho que é uma coisa...